A revolução na equipa, 5K das novas, Beto, regressou à titularidade. Rui Jorge, Dani, Carlos Martins e Dualá também jogaram de início. Aos 8 minutos, os Leões criaram a primeira situação de perigo. É um defesa madeirense que impede Dani de chegar à bola. Pouco depois, o Marítimo beneficia de um livre e chega ao golo. Manduca oportuno bate Ricardo. É um autêntico brinde da defesa do Sporting. A bola passa por cima de Anderson Polga e vai direitinha para Manduca, que só podia mesmo marcar. A defesa leonina estava preocupada com Mitchell Van Der Gag e esqueceu-se de Manduca. Deu nisto. Um zero para o Marítimo, que ganhou novo ânimo. O Sporting passou a sentir muitas dificuldades para chegar à baliza de Marcos e foi o Marítimo que voltou a criar perigo. Leo Lima serve Bibiscov, que consegue progredir por entre as defesas do Sporting. Fica isolado, cai com Ricardo na área. O árbitro, Carlos Sistra, assinala fora de jogo do jogador do Marítimo. Aos 36 minutos, grande oportunidade para o Sporting. Rui Jorge perante Marcos tinha tudo para fazer o golo, mas atirou defeituoso. Ao intervalo, a vantagem do Marítimo. Para a segunda parte, Peseiro fez entrar Pedro Barbosa e Hugo Viana para os lugares de Carlos Martins e Dani. Logo no primeiro minuto, uma contrariedade. Lietz onde vê o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. E é expulso. Os madeirenses confiantes ainda chegaram ao segundo golo por Bibiscov. O árbitro anulou por fora de jogo. O árbitro a considerar que o jogador do Marítimo estava em posição ilegal. Quatro minutos depois, os Leões reclamaram grande penalidade. Do Alacai com Léo Lima na grande área, o árbitro nada assinala. O Sporting, apesar de jogar com 10 a perdida aqui, ficou mais perigoso. Aos 79 minutos, o Stinga teve uma grande oportunidade para fazer o empate. Marcos não deixou. A um minuto do fim, Marcos nega o golo a Hugo Viana com uma grande defesa. No final, um zero para o Marítimo. A subiu-se para José Peseiro. Segunda derrota consecutiva para o Sporting na Superliga e a primeira em Alvalade.